Olá, amores, bom dia! Hoje é segunda-feira, segunda-feira linda, fria, tá friozinho por enquanto, mas o sol já tá estalando lá fora. Já tirei a meia, daqui a pouco eu tiro a calça, daqui a pouco eu tiro a blusa. A minha casa tá limpinha, eu limpei ontem à noite, eu tava aqui pensando se eu ia passar roupa, botei uma roupinha ali pra passar, mas eu tô lavando uma máquina também, eu acho que eu vou esperar pra amanhã. Não tô muito afim de passar roupa de novo. E meu fim de semana foi em casa, a gente não fez nada. Na sexta-feira, na sexta não, no sábado eu dei uma faxinha ali embaixo da pia da cozinha, tirei tudo que tinha lá, lavei, limpei, coloquei forrinho. Eu tenho que dar uma lavada nas coisas do armário, não sei se vai ser hoje também, tô bem tranquila em relação a isso, sabe? Vou fazer isso aos poucos, porque quando eu tiro pra fazer uma faxinha na cozinha, cozinha é uma coisa trabalhosa de se fazer, né gente? Porque tem muitos pedacinhos, tem muita coisa pra lavar, pra limpar, pra colocar no lugar, não é? Então, eu acho assim, que se eu tivesse um tempo pra isso, não tivesse que me preocupar com mais nada, seria mais fácil. Mas toda vez que eu tiro pra fazer faxinha na cozinha toda de uma vez, eu me atropelo um pouco, porque eu não consigo fazer tudo do jeito que eu quero, deixar do jeito que eu quero, porque eu tenho que parar pra fazer almoço, aí, pra retomar depois, parece que você perde o ritmo. Então, eu vou fazendo aos poucos, então no sábado eu dei uma faxinha lá embaixo, tá limpinho, aí, não sei, hoje, amanhã eu dou no armário, lavo as coisas do armário, tô tranquila, né? A minha casa tá limpinha, eu limpei ontem à noite. Gente, eu quero falar uma coisa, tem gente me perguntando, perguntando a minha opinião sobre o sequito e sobre o mope. Tem gente que tá esperando pra comprar. Algumas pessoas já compraram o mope, umas três pessoas já me mandaram foto. A Debbie, do canal Debian, comprou. Eu não vou saber o nome das pessoas, mas duas meninas mandaram foto. Olha só, Amada, você indicou, eu comprei. Gente, o mope e o sequito, vamos lá. O sequito tem sido um ótimo companheiro no banheiro, tá? O meu sequito era azul, vocês se lembram, né? Ele tá branco agora. Porque eu acho muito sem noção esse negócio de um produto pra limpeza, não poder usar água sanitária. É, sem lógica pra mim, porque se o produto é pra limpeza, ele tem que limpar. Então, se ele tem que limpar, ele tem que ser compatível com qualquer produto de limpeza, né? Não? Ou eu tô doida? Então, eu não sei lavar o meu banheiro sem água sanitária. Então, tá com água sanitária e uso o sequito. Então, ele perdeu a corzinha azul, ele tá branco. Eu prefiro o sequito branco e o meu banheiro limpo. Outra coisa. O sequito pra limpar a casa eu não gosto. Não, ele não vai nos cantinhos. Ele, uma coisa que ele faz muito bem é tirar a sujeira. Gente, ele tira cabelo da casa, que é uma maravilha. Ele, puto. O cabelo fica todo grudado nele, é impressionante. É, pra lavar banheiro, parede também, o sequito é melhor. Ele tem um alcance maior, por ele ser, assim, quadradinho e firme. Ele dá mais firmeza pra você lavar e aquela esponjinha dele é ótima pra lavar. Então, ele me dá mais firmeza na parede. Eu prefiro ele do que o mop, porque o mop, ele é bem flexível. Ele não fica durinho parado, ele fica rodando, né? Então, pra parede eu prefiro o sequito. Mas, pra, no geral, pra faxina de casa, pra limpar a casa, o mop dá de 10. Com certeza. Eu não trocaria o mop da pilha. Então, como eu tava dizendo, pra secar o banheiro, o sequito é ótimo. E, mas, pro geralzão da casa, eu prefiro o mop ou até mesmo o pano de chão. Não gostei do sequito pra limpar a casa, não, gente. Gostei nada. Então, é isso, gente. Eu acho, assim, que se der pra ter os dois, tem os dois. O sequito no banheiro, com certeza, eu amei. Eu não uso mais rodo no banheiro. É o sequito que tá lá. Mas, pra faxina mesmo, pra casa mesmo, pra limpar mesmo a casa, o mop. O mop, ele tem, ele é articulado. Ele entra nos cantinhos. Ele te possibilita várias coisas. Assim, você pode ter um... Gente, pra limpar sofá, o mop é maravilhoso. Parece que ele abraça o sofá, assim. Só que tem que usar com... Seria legal separar uma esponjinha daquela só pro sofá, né? Porque você limpar a casa e depois jogar o negócio no sofá é meio estranho. Mas eu já limpei o meu sofá com o mop e é maravilhoso. Muito bom. Então, o mop, gente, com certeza, pra mim, dá de 10 a 0 no sequito. Não, 9 a 1, tá? Talvez se eu tivesse conhecido o sequito antes do mop, eu teria me apaixonado mais por ele. Né? Mas como eu conheci o mop primeiro, o sequito veio depois, eu não substituiria o mop pelo sequito, não. Mas ele tem sido útil, sim, no banheiro. Com água sanitária. Eu uso o sequito com água sanitária, porque eu não lavo o banheiro sem água sanitária. Né? Pra mim, não tem sentido. Tem um produto pra limpeza que eu não posso usar com outro produto de limpeza. Então, eu uso com produto de limpeza. Ele tirou, saiu o azulzinho dele, ele tá branquinho e eu tô usando ele branquinho lá mesmo. Não me interessa a cor do sequito, eu quero meu banheiro limpo. Né? Não, gente, o Daniel já acordou, ele tá dormindo lá na sala. Ele acordou cedinho e aí ele mamou mais um pouquinho e tá dormindo lá na sala. Ele tá 99% já curado da gripe. Tá um pouquinho ainda gripado, mas já tá bonzinho, não tá mais enjoado. Já tá comendo normal. E é isso. A minha galinha continua ali, gente. Minha galinha tá ali até hoje. Daqui uns dias ela pula dali e vai lá pra cozinha sozinha. Vamos ver se a gente faz isso essa semana. Coloca essa galinha lá. Ah, eu também quero colocar o negocinho lá pra colocar as minhas colheres na parede. Ontem eu fiz a minha unha. Fiz tudo do pé e da mão. Tirei cutícula e pintei com esse nudezinho aqui. É caputinho na cor desse esmalte. Eu achei tão bonito. E é isso, gente. Tô querendo gravar um vídeo hoje de manhã falando sobre minha mesa. É impressionante como a mesa muda a vida de uma pessoa. Tô tão feliz, gente. Depois que eu coloquei aquela mesa lá na sala. Tão feliz. Eu quero gravar um vídeo falando sobre isso, sabia? Às vezes a gente reclama demais da vida. E a solução tá bem ali debaixo do nosso nariz. Então é isso, gente. Nossa semana tá começando. Teve outra coisa que me perguntaram também no Facebook. Ah, é sobre a minha hortinha. Tem gente perguntando como é que anda a minha hortinha. A minha hortinha não anda, gente. Porque ficou naquilo mesmo. Eu não fiz nada ainda. Pretendo fazer. A gente ainda tem que comprar terra, semente. E fazer a hortinha, né? Plantar. Eu ainda não fiz nada. Pode ficar tranquila. Que quando eu fizer, eu vou contar e mostrar pra vocês. Tá bom? Eu pretendo fazer isso em breve. Mas ainda não fiz nada. Vamos soltar o pau lá na parede ainda. E não plantei nada ainda. Tá bom? Mas ela vai sair. Ah, vai. Então é isso, gente. Bom dia, bom dia, bom dia. Davi acabou de acordar. Tô ouvindo barulho dele ali na cozinha. Eu vou procurar o que fazer. Eu vou tirar essa roupa que eu já tô com calor. Só nesse papinho que a gente teve aqui. Eu já tô suando. Então até mais, tá? Eu vou tirar essa roupa que eu já tô com calor. Eu vou tirar essa roupa que eu já tô com calor. É a primeira vez que eu uso essa parte aqui do multiprocessador. É o fatiador, né? Eu vou fazer batata chips. Olha só que coisa, gente. Tão rápido. Eu vou fazer com a casca. Olha, eu lavei direitinho. Coloquei de molho. Depois eu lavei, enxaguei. Gente, olha isso. Olha. Que tudo. Que fácil. Ai, bora fritar, né? São quase 5 horas da tarde. Vocês já não são. Acabei de tomar um banho. Eu limpei a casa agorinha. Hoje eu nem usei nenhum mop. Hoje eu não usei o mop, não. A casa tá limpa. Eu queria limpar mais o meio mesmo, sabe? E aí eu usei o meu rodão. Tava com saudades do meu rodão. Rapaz, com o meu rodão rapidinho eu limpo a casa toda. O bicho é potente. E aí agora eu tomei um banhozinho. Tô limpinha. Tava ali imprimindo umas tarefas pra Belinha da escola. Que tinha que imprimir um negócio de um site lá. Imprimir pra ela. Subi um vídeo. O negócio lá da mesa. Ai, nossa. Me surpreendeu muito os comentários de vocês. Eu não pensei que fosse ser tão útil assim, não. Que legal. E que mais? E aí foi isso. Eu fui limpar a casa. E agora eu tomei um banho. E agora tá batendo fominha. Daniel tá dormindo lá na sala. Tá batendo fominha. Eu tô aqui pensando o que vai rolar pro lanche. Acho que vai ser pão mesmo, gente. Talvez eu faça uma vitamina ali de banana. Né, não? Então tá bom, então. Tá? Quero mandar um beijo pra galera de Bahia. De Nordeste inteiro. Que assista a Madá. Tem muita gente que gosta de ver meus vídeos. Não é? Acho tão bonitinho falar assim. Ai, gente. Palhaçada, Madá. Meu calor, gente. Que vai subir pra cabeça. Então é isso, tá? E depois nós voltamos. Tá bom? Um beijo. Oi, gente. São... 6h50 da noite. Família foi jogar bola. Foi todo mundo pra quadra jogar bola. E eu tô aqui fazendo sabe o quê? Eu tô aqui, ó. Eu tô baixando músicas. Tudo de novo. Tô baixando minhas músicas pros meus vídeos aqui, ó. Né? Porque minhas músicas estão todas presas no meu computador. Tá quebrado. E tinha nesse aqui também. Mas como formatou aí, foi tudo pro Beleléu. Então eu tava assim, muito sem musiquinha. Meus vídeos. Tava muito pobrezinho de musiquinha. Eu tava repetindo muita musiquinha. E eu gosto de muita musiquinha diferente. Então eu tô aqui baixando. Tô baixando várias novas que eu tô encontrando aqui. Que eu não tinha antes. E agora eu tô achando. E eu tô fazendo isso. Tô aproveitando esse tempinho. A gente lançou. Eu fiz uma vitamina de abacate com uma mão. Oi, gente. Bom dia. Hoje é terça-feira. São 7h37 da manhã. Geral tá dormindo. Ontem eu dormi quase uma hora da manhã que eu fui assistir o filme com meu marido. Acordei acabadinha. Mas eu já tô bem. Tô bem já. Tomei um café, tomei um chá. Não quis comer nada ainda, não. Aí a minha casa tá limpa. Gente, esse negócio de limpar a casa à noite, o de tardezinho, é muito bom. Muito bom. Eu tô tranquila. Eu teria que passar roupa agora. Eu tenho bastante roupa pra passar. Mas eu não vou passar, não. Pra final, gente. Passar roupa hoje, não. E também não tá esse desespero todo pra passar roupa, não. Dá pra aguentar. Talvez eu passe mais tarde ou amanhã, né? Amanhã a Belinha não tem aula, não tenho que acordar tão cedo. Não quero acordar tarde também, não. Porque se não eu acorde a tarde, não presta, não. E aí eu vim pro computador já, porque eu quero editar o vlogão. Começar a editar o vlogão e ver se tem comentário pra responder. Gente... Gente... Ontem o Daniel me passou um susto. Ele... À tarde eu tô colocando um colchãozinho ali no chão. Um colchãozinho pequeno, tipo de berço. Só que não é do berço dele, não. É um outro extra que tem aí. Eu coloco ali no cantinho do sofá, no chão. E forro pra ele dormir à tarde, né? Aí ontem ele tava ali com o Davi e caiu. Gente, ele caiu. Foi um tombo tão bobo. Porque ele nem em pé tava. Ele não tava correndo. Ele não tava em pé. Ele tava sentado no colchão. Aí ele foi levantar pra calçar a sandália. Pra levantar. E eu não sei o que aconteceu. Ele tropeçou. Não vi o que que aconteceu. Ele caiu com a boca no chão. Aí eu corri, peguei. Vi se tinha cortado, se tava sangrando. Não tava, coloquei no peito. Pra ele parar de chorar, né? Parou de chorar. Ficou calminho. Depois, quando ele parou de mamar, ele sentiu alguma coisa na boca. Falou, mamãe, meu dentinho. Aí eu fui ver o dentinho dele, gente. O dentinho dele foi pra trás. Não, não é esse exagero. Ele saiu do eixo bem normal. Ele afundou um pouquinho o dentinho pra trás, assim, sabe? Não tá mais certinho. Não veio pra trás um pouquinho, assim. Aí na hora eu fiquei... Ai, gente, eu não presto pra esse negócio difícil de sangue, de ficar indo, de ficar machucando. Não, eu fico doida, eu passo mal. Aff. Aí eu falei, amor, olha aqui o... Daniel, olha aqui que eu tô agoniada. Já começou a me dar uma gastura. Aí... O meu marido olhou, aí realmente foi um pouquinho pra trás e ficou um pouquinho mole. Mas ele não tá reclamando de dor, nem nada. Vamos observar, porque a coisa vai ter que ir pro dentista, né? Tem que levar pra ver. Ai, gente, cada coisa que acontece... Mas não foi nada muito sério, não. Jesus já tá no comando, né? Então, vamos parar de falar que eu tenho que passar tudo que tá aí pra cá e começar a trabalhar. Bora lá, então. Bom dia. Beijo. Tchau. 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 Passei roupa à tarde, né? E hoje, depois do almoço, eu falei, ah, vou passar uma roupinha. Eu nem tava tão disposta pra passar roupa, mas não sei o que foi, gente. Eu fui passar roupa, sabe? Eu até falei, ah, vou passar roupa lá na mesa da sala pra ver se é bom passar roupa lá. Passei, mas eu não gostei muito não, porque eu sou muito alta. E a mesa ficou um pouco baixa, me deu dúvida nas costas. Eu prefiro no balcão, que é mais alto. Aí tá, passei a roupa toda e coloquei a roupa do Daniel no quarto dele. Nem guardei, tá lá ainda pra guardar amanhã. E coloquei a do Davi e da Belinha no quarto dos dois, porque são os dois que guardam as roupas deles. E aí trouxe a minha do Rupo pra guardar. Gente, quando eu abri a gaveta pra guardar esses meus pijaminhas aqui, que tem uma gaveta ali que é só pra roupinha assim de dormir, de ficar em casa no friozinho e tal. Quando eu puxei, gente, tava assim, assim. Assim, assim de cupim. Em cima das roupas que estavam lá. E tinha um monte de farelo, de madeira misturado com terra, não sei. Aí eu... Ai, vem cá, vem e tal. Aí ele veio correndo, veio e, gente, tava cheio de cupim dentro das gavetas. Essas três do lado de cá. E, gente, foi uma trabalheira tão grande. Foi um peteco tão grande, porque eu já tava bem cansada de ter passado a roupa, tava com dor nas costas. E a gente foi tirar tudo de dentro. A gente pegou as gavetas, levamos tudo lá pra fora, as gavetas. Eu tirei roupa por roupa, sacudi, separei o que tava afetado, o que não tava afetado. E depois a gente foi ver as outras gavetas, foi ver qual era o alcance da coisa, sabe? Qual era o teor do ataque de cupins. E aí eram só nas três gavetas do lado de lá mesmo. Mas a gente teve que tirar tudo pra ver, né? E aí, assim, a parte de cima, a parte de cima, assim, quando você puxa a gaveta, a parte de cima, assim, na madeira. A gente olhou por baixo, tava cheio de túnel. De túnezinhos, assim, dos cupins. E... Aí a gente resolveu... É formiga. É formiga não, mamãe, é cupim. Aí a gente foi resolver afastar o guarda-roupa, porque esses cupins estavam vindo de algum lugar, né? A gente afastou o guarda-roupa, gente. Tinha uma cidade de cupim atrás do guarda-roupa. Um monte de túnel, assim, atrás do guarda-roupa. E tava vindo da parede um buraquinho desse tamanzinho, assim, do rodapé. E aquele túnel enorme que subia até a metade da parede, aí vinha um túnel pra um lado, outro túnel pro outro. E aí, atrás do guarda-roupa, a madeira de trás do guarda-roupa, assim, no meio, gente. Uma cidade de túnel, de cupim. Aí o Helbert foi com a... Gente, eu queria ter gravado pra vocês, eu queria ter mostrado os cupins pra vocês, mas não deu. Foi muita canseira, muita trabalheira. E o Helbert tinha que trabalhar ainda hoje. E aí, muita sujeira, né? Porque ele foi passando a espátula, assim, pra aquele negócio cair no chão e era terra. Era madeira, eu não sei do que que eles fazem, aqueles túneis deles. E eu jogando veneno pra matar os cupins. Foi uma parceria e tanto hoje, sabe? Na busca dos cupins. Gente, aí ficou aquela sujeira toda de terra, assim, no chão. Aí eu fui limpar a casa toda ainda. E depois eu fui separar a roupa. Tirei um monte de roupa que tava limpinha, que tava dobradinha, passadinha, pra lavar. Tá lá um monte de roupa pra lavar lá fora, que era onde tinha caído o cupim e tal, né? E aqueles fagulhos deles, sei lá o que que eu... Aqueles pedaços dos túneis deles lá. Gente, mas foi uma situação. Mas, assim, graças a Deus. Porque se eu não tivesse passado roupa e não tivesse aberto essa gaveta... E foi isso... E esse ataque, assim, foi recente. Porque eu abro essa gaveta sempre. Mamãe, não vai lá na quarta dos meninos que eles foram dormir, tá? Vai lá, não. Se eu não tivesse visto... Gente, ia tomar conta do guarda-roupa inteiro. Das roupas, de tudo. Ainda bem que eu vi há tempo que só eram três gavetas. A mais afetada, assim, foi a primeira. As outras, eles estavam começando aí. Então, assim, se eu não tivesse passado a roupa à tarde, eu não teria visto. E se eu tivesse deixado pra passar a roupa amanhã de manhã... Geralmente, quando eu passo a roupa de manhã, nem sempre eu guardo a roupa. E, sei lá, ia demorar e quanto mais tempo levasse, mais eles iam atacar ali, né? Então, foi bom. Foi trabalhoso. Mas foi bom que eu vi há tempo, assim. No começo, fizeram uma sujeira. Não estragou nada do guarda-roupa, assim, de comer madeira, ficar buraco, não. Mas foi sujeira. Foi sujeirada, sabe? Mas eu acho que se a gente não tivesse visto a tempo, com certeza o estrago seria feio. E aí, a gente jogou veneno em tudo. Destruímos todas as cidades deles. Todos os túneis e jogamos veneno e tal. Agora, a gente tem que observar. A gente deixou o guarda-roupa um pouco afastado da parede também. Pra não ficar encostado na parede. E a gente tem que observar agora. Caraca, gente. Tô moída de cansada. Tô muito cansada. Aí, depois ainda fui dar banho no Daniel. O Daniel depois ficou enjoado. Porque quando ele não dorme à tarde, ele fica bem enjoado. Ele ficou enjoado. E queria mamar toda hora. Aí, depois ele comeu. Ainda fiz cuscuz pra galera lanchar e tal. Eu tô morta, gente. Ainda bem que amanhã a Belinha não tem aula. E eu vou poder acordar um pouquinho mais tarde. Não quero acordar muito tarde porque também não gosto. Não fico bem quando eu acordo muito tarde. Então, é isso, gente. Eu vou tomar um chazinho agora. E vou dormir. Porque, graças a Deus, o dia foi punk. Mas eu venci. Ó! Eu venci! Então, é isso, gente. Beijo, beijo, beijo. Até amanhã, tá? Tchau, tchau! Bom dia! Hoje é quarta-feira. E eu acordei às sete da manhã. Hoje eu pude acordar um pouquinho mais tarde. Gente, dormi assim. Puf! Apaguei, sabe? Tava morta, descansada. Eu apaguei. Aí o celular despertou às seis da manhã. Às seis e quinze, né? Que ele desperta. Porque já tava programado no automático lá pra segunda a sexta. E eu só dei um... Agora não, nele. E dormi até às sete. Aí eu acordei, fiz café e tal. Eu ia tirar a roupa de cama pra lavar hoje, gente. Só que eu não vou tirar. Vou deixar pra amanhã ou pra depois. Porque também não tá tão sujo assim, não. Né? Porque com esse monte de roupa que eu tive que lavar por causa dos benditos cupins. O meu varal tá cheio. Que eu acabei de estender a roupa que eu tinha lavado ontem à noite. E ainda tem um monte lá pra eu lavar depois. Eu ia lavar agora também. Não vou lavar porque o dia hoje amanhecer é um pouco nublado. Então pode ser que chova. E aí eu não vou ter lugar pra colocar. Já não tenho. Porque eu acabei de estender. Então os varais estão todos repletos. E vou deixar lá. Depois deixa eu esperar. Porque na diampa também lavar. Não tem onde colocar, né? Os meus potocos acabaram de acordar. Belinha, hoje não tem aula. Eu tenho que cozinhar feijão daqui a pouco. Tem um bife ali. Acho que é bife. Tá só a pedra. Pra descongelar. Eu já tomei café. A mesa tá posta lá pros meninos tomarem café. O Daniel também acabou de acordar. Os meninos estão aqui. Estão aqui. Estou com o dente. Estão. Tá bom dia. Bom dia. O senhor tá lá onde? Tá lá na mesa, mamãe. Ah, mas que tá. Tá, acorda lá e coloca no micro-ondas. Não tem como trazer o micro-ondas pra mesa, né? Aí tá aqui, ó. Eu já tomei café com o meu amor. Agora os meninos vêm tomar café. Aí tá ali o chazinho, o cafezinho, o leite, pão, manteiga. E meu potoco tá ali no sofá jogadão, tomando leitinho dele e assistindo Jimmy. Né? Olha só o dia. Ah, agora o sol tá começando a aparecer, ó. Tava bem fechadinho. Aí ali tá cheio de roupa. Ali tá cheio de roupa. Eu estendi agora e tem isso aqui. Tudo que tava na gaveta já limpinho, gente. Vou ter que lavar tudo de novo. E a maioria dessas aqui também. Que eu tive que lavar por causa dos cupins. E tem um lençol aqui que tá de molho. Que também tava limpo, mas ele tava tudo com coisinha de madeira grudado nele. Olha, o sol tá chegando. Então daqui a pouco já dá pra lavar. Porque daqui a pouco tá seco ali. Olha, sem sujar a mesa, viu vocês? Ele tá me culpando que eu falo pra fazer o dever de ela tá usando a faca. Uai, espera. Um usa a faca, depois o outro usa, uai. Não tem que esperar. Uai, já acorda brigando. Que isso? Desse jeito, gente. É o dia todo. Amanhã se brigando, dorme brigando. Mas não consegue ficar longe um do outro. Bem assim. E o Daniel tá ficando bem nervosinho também. Tem hora que ele pega eles ali de bronca, falta bater. Sino com isso quando não bate. Então tem que pegar e colocar no lugar. Então é isso. Daqui a pouco eu tenho que cozinhar feijão. Agora eu vou passar isso aqui pro computador e vou começar. Vou editar um pouquinho o vlogão até onde der pra editar. Daqui a pouco eu vou colocar o feijãozinho pra cozinhar. Não é não? Então essa é a nossa quarta-feira. Vamos ver o que que dá. Porque não tem roteiro aqui nesse negócio, não. Tá bom? Tchau, gente. Vai dar duas horas da tarde. São quinze pras duas. Olha meu cabelo do jeito que tá, gente. Tô toda descabelada. Não liga não, tá? Porque se eu for esperar pra ficar com o cabelinho arrumado pra gravar, eu não gravo. Então é assim mesmo. Eu vou tomar um banho agora. A cozinha tá arrumadinha. A gente já almoçou. Hoje a Belinha me ajudou a fazer o almoço. Hoje o almoço foi quiabo, bife, salada, arroz, feijão e um restinho de inhame e batata doce. E ela me ajudou a Bessa. Ela cortou o quiabo. Ela fez o quiabo. Eu ia ensinando pra ela. Ela foi fazendo. Aí ela cortou o bife. Fez o suco. O Daniel tá dormindo aqui, ó. Coloquei esse colchãozinho aqui porque aqui é mais fresquinho que lá no quarto. Esse colchão não é o do beijo dele, não. É colchão de beijo, mas não é o do dele, não. Esse aí é bom pra ele dormir porque ele é... Ele é de... Cuidado, tá na corda, botó. Ó, ele é de plástico, tá vendo? Aí... E ele fez xixi em mim agora. Tava dando peitinho pra ele, ó, o solzão, o jeito que tá. Eu tava dando peitinho pra ele agora e aí ele fez xixi em mim. E eu vou tomar banho agora que eu tô cheia de xixi. E é isso, gente. Eu vou tomar um banhozinho e vou entrar no site do Shoptime e vou pedir uma omeleteira e uma crepeira pra minha sogra que ela quer. Aí ela pediu pra eu imprimir o boleto pra ela pagar. E dar o endereço aqui da minha casa, porque na casa dela é difícil de ficar gente de dia. Eles saem muito porque é só ela e meu sogro, né? Então eles saem, ela trabalha o dia todo. E o sogro sai também. Ele já é aposentado, mas ele sai bastante. Aí ela pediu pra eu dar o endereço daqui. Ai, gente, tá quente agora, viu? Então é isso. Eu vou tomar um banho e depois a gente volta. Gente, olha só, pra vocês verem que eu não tô mentindo. Tô aqui no site do Shoptime. É R$79,90 a máquina de crepes. Agora olha o frete aqui. Olha o frete. R$56,81 o frete convencional. R$68,99 a entrega rápida. Gente, eu acho muito caro isso. Quase o valor de outra máquina, né? Eu vou pedir, eu vou imprimir o boleto e aí a minha sogra decide lá se ela paga ou não. Se ela realmente vai querer ou não. Porque eu tô achando bem caro, viu, o frete. É uma oferta meio enganosa pra mim. Ao meu ver, eu acho que é. Porque eles baixam o preço do produto, mas no frete mete a faca, né? Então deixa eu fazer aqui minha comprinha e depois eu chamo vocês pra ver o quanto deu o frete no valor geral. Pessoal, gente. O frete pras duas peças ficou R$73,20. Ui! É caro? Tá mais caro do que quando eu comprei a minha. A minha não ficou, a minha, o total ficou R$233,10. O meu não chegou nem a R$200,00. Ficou R$100 e pouquinho, não sei se foi R$278,00, alguma coisa assim. Mas eu imprimi, vou dar pra minha sogra. E se ela resolver pagar, ela paga e vem. Se ela não quiser pagar, cancela a compra, né? Então é isso. Deixa eu tomar uma água agora e eu acho que eu vou responder uns comentários. Se pode, pode continuar aqui dormindo. Tá bom? Beijo. R$5,30. Gente, tá começando a chover. Começou a chover agora. Acabei de limpar a casa. Passei um paninho só que a casa não tava suja não. Passei veja. Joguei veja, não fui jogando assim. Fui passando pano. Pano mesmo. Eu já usei o pano e o rodão. Meu rodão tava tão abandonado, gente. Eu tô dando mais uma chance pra ele. Ele é muito útil, ele é muito bom. Quando a casa tá limpa, assim, limpa, não tá aquela sujeira que precisa de uma faxina? Eu uso ele porque ele é mais rápido, né? Ele é bem grandão, então é rapidão. Tô com fome. O Helbert fez umas comprinhas daquele negócio de promoção. Juntou um monte de panfleto, foi fazer compra e ele comprou umas coisas e eu gravei vídeo. Esse mês eu vou fazer dois vídeos de comprinhas porque eu não aguento, gente. Eu ia fazer assim, eu ia gravar isso, ia guardar e quando fizesse o outro eu ia juntar os dois. Mas eu não dou conta, não. Eu não dou conta, não. Melhor mandar logo. Eu fico ansiosa demais, gente. Aí eu gosto de mandar. Aí vocês vão ficar com dois vídeos de comprinhas esse mês, tá? De comprinhas de supermercado. Eu com o filtro bem ali, tomando água da torneira. Engraçada. E aí, gente, tô com fome. Já já o Davi chega da escola, o que a gente vai comer? Deixa eu pensar aqui. Não sei. Tem que ver. Ai, que delícia, gente. Chuva. Ai, o vídeo já renderizou. Vou colocar ele pra subir. Ele ficou pequenininho. Olha, a marca de chuva no chão. A chuva caindo no céu. Tá só a chuva escando mesmo. Por enquanto, a hora que chova mais. Olha, as nuvens estão ficando bem pesadas ali pra aquele lado, hein? Recolhi as roupas do varal também agora. Agora... E é isso. Agora eu vou sentar meu popô aqui e vou ver se eu vejo alguns vídeos enquanto o Davi chega da escola. E aí, quando chegar aquela bagunça de lanche, de banho e tererê e tarará. E depois a gente se fala, tá bom? Beijo. Gente, eu vou fazer bolo de chocolate dessa aqui, da Italac, na crepeira. Vamos ver o que vai dar? Bom dia! Bom dia! Gente, são sete e cinco da manhã agora. Já fiz o chá, já fiz o café. O meu chá tá esfriando. Vou tomar um cafezinho primeiro. Depois eu tomo chá. Ontem eu não voltei mais com vocês porque ontem eu não fiz mais nada. Choveu. Choveu um pouquinho, mas choveu. E deu uma esfriada boa. Ficou aquele tempinho gostoso, aquele cheirinho de chuva, sabe? Aí, fiquei ali vendo o vídeo no sofá. Fiz o bolo. Vocês viram que eu fiz o bolo na crepeira, né? Gente, só tem dois aqui. Eu nem vou comer. Vou deixar botar vinho pro Daniel. O Daniel, eu acho que comeu. Ó. Ficou ótimo, gente. É tão prático, não faz sujeira, não faz nada. Ontem a minha sogra pagou o boleto do Shoptime. Ela quis. Ela deu um celular novo pro meu marido ontem. Meu bicho merece, gente. Ele tá tão feliz. O celular dele já... Já tava bem velhinho. E já tava passando raiva nele, sabe? Quando chega aquele momento que o celular passa raiva na gente. Que dá vontade de jogar na parede. O meu tá se ficando assim também. Mas o celular dele é bem mais antigo que eu. Ele comprou aquele celular que eu tava grávida no Daniel. E a mãe dele ontem deu um J3 pra ele. Acho que é o 3. E ele ficou ali brincando com o brinquedo novo. Celular novo é assim, né? A gente vai aprender. Então, eu vou ligar o meu computador ali. E vou responder comentário, vou editar vídeo. A casa tá limpinha. Não vou mexer com casa agora. Eu limpei ela ontem à noite que eu tô ficando esperta de novo. Eu tenho que estender uma roupa. Que eu lavei ontem e não estendi. Vou estender agora. Colocar outra pra bater. Talvez mais tarde a gente vai fazer compra. Eu tô querendo comprar uma forma de pão. Eu quero fazer um pão que eu vi. Eu nunca fiz pão em casa, gente. Eu vi uma receita de liquidificador. Eu sou apaixonada por essas receitas de liquidificador. Porque é tão prático, né? E aí, se eu achar a forma... Acho que eu acho. Naquela nossa lojinha básica. Aí, eu vou gravar pra gente, tá? A receitinha de pão de liquidificador. Tá bom. Então, bom dia. Tá? Beijo. Tchau, tchau. Oi, gente. São 11h20. Eu tô fazendo uma sopa. E, gente, aqui dentro dessa sopa tem carne, tem macarrão, tem batata, tem abobrinha, cenoura, beterraba. O que mais? Quiaba, eu já falei. Tem um monte... Ah, tem vagem. Tem um monte de coisa aí. Vou fazer uma sopinha porque hoje em dia o sol já apareceu. Eu já até tirei minha blusa agora. Esquentou um pouquinho, mas ainda tá um pouco friozinho, sabe? Assim, um tempinho com cara de sopa. E eu tô com sono. Eu tava deitada ali conversando com o Heuber na cama e ele fazendo cafuné no meu cabelo. Gente, me deu uma moleza. Me deu sono. Eu tô me sentindo o próprio pudo. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. She'll never have the sacred stone. Otis, you crazy mother... I could be learning, you could be learning. To see what's behind these closed doors. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí, gente? Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Vou usar pra ver se funciona. Se for bom, vou comprar só dele. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ainda mais que o Windows Phone Ele é bem diferente Desse aqui Aí eu ganhei esse celular E ganhei essa capinha aqui também Aí ela já tava na capinha Eu tirei só pra mostrar pra vocês E aí eu vou colocar ele na capinha Porque essa capinha ela é ótima Que ela é toda emborrachada Essa parte é como se fosse duas capinhas Uma em cima da outra Tá vendo? Essa parte aqui ela é toda emborrachada E essa parte aqui ela é mais sequinha Essa aqui de trás é mais decorativa E essa aqui é mais protetiva Entendeu? Aí gente eu coloco Porque E já colocou também Uma pra aquela película de proteção Ontem a gente já Quando a gente saiu da loja A gente já passou Já fez tudo O meu bichinho fica bem protegido A capinha é igual a do meu marido Só que a do meu marido é preta E a minha é roja Pra ficar assim Coisa de namolado E tem mensagem chegando Tem mensagem chegando Aí acho que Ó Aí fica assim Fica feio não, né gente? Achei bonitinho Depois eu quero comprar um monte de capinha no Ali Lá é bem baratinho Tem um monte de capinha topa Aí dá pra colecionar Né gente? Gente eu fiquei muito feliz Que aí? Sai daí que eu não quero você Não quero Não quero você Ai eu não sei nem onde é que sai Gente Ele tá aprendendo ainda Ai ai Muito bom E aí eu acabei de publicar O vídeo das comprinhas Dois Porque eu coloquei pra subir Ontem à noite Fui dormir E já tá no ar Ai deixa eu Armar aqui Gente agora eu vou fazer o que? Ontem a tarde Eu limpei a casa já Já tem vinte Já tem vinte e nove Visu Ontem à tarde eu já limpei a casa Então agora eu quero fazer o que? Eu tenho que terminar de editar o vlogão Que já já a gente vai terminar o vlogão, né? Eu tenho que mandar beijo Daqui a pouco eu vou sentar aqui Vou mandar beijo Vou finalizar E depois eu edito o vlogão Então nesse meio tempo Eu vou esperar o meu marido chegar Primeiro pra gente tomar café, né? Que ele vai trazer pãozinho fresquinho E depois É... Eu vou lavar os banheiros Vou colocar uma roupa pra lavar E vou limpar os móveis Só isso que eu tenho que fazer E vou editar o vlogão Editar, editar, editar Aí depois eu respondo o comentário Depois eu vou fazer almoço E tê, 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 tê Tá bom? Só que eu não vou gravar lavando banheiro Não vou gravar nada disso Pro vlogão não ficar muito grande E também porque Eu tô com um tiquinho de pressa, tá? Eu tenho muita coisa pra aprender No meu telefone novo Ai, eu ainda não assisti nenhum vídeo nele, gente Eu quero ver se é bom Com certeza Deve ser mara, né? A imagem Gente, eu só queria um celular Que fosse Android E que tivesse uma câmera frontal E que tivesse uma câmera legal Porque a câmera do meu celular ele trava Vocês já perceberam Eu só gravo ele, assim Alguma coisa que é só de mostrar Quando é pra falar Eu evito porque ele trava Aí eu fico Então Aí eu queria Porque às vezes pra sair na rua assim Eu não tenho que levar a câmera grande Eu gravo no celular, né? E, gente, eu ganhei Né? Ontem eu tava até falando com vocês Que meu marido tinha ganho Da sogra dele Da minha sogra O celular e tal Gente, eu achei tão bonitinho Ontem à noite Ele falou bem assim Amor Eu não tava Ontem à noite não Quando a gente chegou de lá Porque eu estranhei, gente Eu não esperava Sinceramente Eu não esperava Aí ele falou Eu não tava feliz Por ter ganhado um celular novo E não ter te dado um Gente Que homem é esse? Tô fazendo propaganda não, tá, gente? Tô fazendo propaganda não Já tem dona Porque a gente não pode ficar fazendo muita propaganda não Mas, gente, não tem como não contar Eu fiquei tão chocada com isso Gente, eu vou parar de falar Já já ele tá chegando A gente vai tomar café E depois eu volto pra finalizar com vocês Bom dia, bom dia Ah, e o outro celular Eu vou dar ele pra Belinha Só que Só no próximo bimestre Quando eu pegar o boletim dela E ver as notinhas bonitinhas Bom comportamento Tudo certinho Eu pego e dou pra ela Aquele ali Ela tá de olho nele Beijo, até mais Gente, tô na correria Tô fazendo meu almoço Tô editando vídeo Tô fazendo tudo junto Então eu vim aqui dar tchau pra vocês Porque não tem mais como gravar hoje Porque senão esse vídeo não vai pro amanhã Vamos torcer pra que ele vá amanhã pro ar Não prometo a hora, tá? Ele vai amanhã, se Deus quiser Agora o horário, gente Aí é com o YouTube Com a internet E com a fé que a gente tem Então eu só quero agradecer A companhia de vocês Mais uma semana Muito obrigada Beijo no coração de todo mundo É muito bom compartilhar Minha vidinha simples, humilde Com vocês Essa semana a gente teve cupim A gente teve celular novo Foi legal, não foi? Pra mim foi, pra você Deixa aqui nos comentários Que eu quero saber Gente, obrigada de novo Beijo, beijo, beijo na alma Tchau, tchau Até a próxima Próximo vlogão E próximo vídeo também, tá? Conto com vocês Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON